E o Master? E o Master? O último inimigo. Master, o último. Master, só plantar o Azul. Porta do Baiano. Nossa, mano, que isso, velho? Não, é possível, porra. Meu Deus, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Olha isso. Caralho, velho. Nossa, que... Mano... Nossa, acabei com os caras aqui, irmão. Ah, continua a ter o pensamento. Leandra já tomou uma pressão. PP consegue a primeira eliminação. Dentro do Azul, como a gente falou. Bomb site enfraquecido. Double kill na mão do PP. Brilhando em momentos importantes. Equipe da Look4Org vem pra trocação. Tem que descer rápido da equipe da SNG. Triple kill na mão do PP. Será que encontra quatro? Taca um jogador na frente dele. Quatro caras na mão do PP. O que que ele tá fazendo? Arrasando com a equipe da SNG. Só um jogador de pé. Look4Org faz a vitória perfeita. Caralho. Eu burro, man. Mano, eu vou dar uma olhada aqui. De novo, cara. Sério, tu tomou o mesmo pick, gente? Não, 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 não. Não foi isso. Que cara é fudeiro, mano. Que cara fudeiro, que cara fudeiro, mano. Ele pulou na sem câmera, guys. Eu destruí a câmera. Ainda marquei um pouquinho. O Smoke tá no Natal, véi. 50 de HP. Mata ele, Ribeiro. Eu não sei que lado, desgraçado. Não, o cara é branco. Tá preso no guardinho do... Tá com 12, Ribeiro. Ai meu Deus. Tá meado, tá meado. Tá meado. Tá deitado, então. UUUUUUUUUUUUUU. Não, não. Athermite. Teria a Stefa. Que isso, cara? Meu Deus. Nossa Senhora. Meu Deus. O que tá acontecendo aí, rapaziada? Tem malas. Não, não, não. O desativador está atingido. Protejam-o a todo custo. Meu Deus. O que? O que? O que? Bota a aula nisso. Aprende, aprende, parça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aula. Aula que disso. Aula do que, mano? Aula do que? Cada um marcando seu pixel, o Nox procurando por mais Vai procurando talvez entrar no bobsite Ficando curioso com cada canto Mas vai entrar na mão de dois jogadores Promisseta consegue eliminação Dimitri sobra somente de pé Deitado consegue double kill Triple kill do Dimitri Abre do pixel 1, 4K do Dimitri GTR se mantém viva na defesa Meu amigo Escada amarela Escada amarela Escada amarela Escada 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 Tem flash Tem flash Desceu Meu Deus Meee Meee Raza 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 Nossa, eu joguei muito mal Embaixo de baixo Meu Ah, pelo amor de Deus, Raza Meee Meee Nossa, eu joguei muito mal, véi Não, Raza, cara Tem alguém Fives 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 Pode passar na arguilha Já, Raza Na arguilha Tá Não tem Telsu, Raza Agora tem PORAAA Vem comigo, porra Vem comigo Manda aí Manda aí Vai, vai me segurando Servidor down, Buck Tem banho aqui, o dinheiro Slashdown Nossa Lagones Games Agora é comigo Salve aí, saniceira Dentro do banheiro Tem um PC Boa, Ash apontou no corredor 2, 1 embaixo da câmera Matou Peguei 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 a Ash Peguei Peguei Ah Dragão Viu fuso Passou Deixa eu ver A parte da direita aqui Tabuda Também não tem ninguém Servidor 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 tem um cara Servidor tem um cara Um Jagger Boa Nossa NOSSA SENHORA GALERA Pode clipar Família Pode clipar Caralho Tá louco Tá dando a cara pra ele Pro Sexy Cake Pro Sexy Cake não Pro Sexy Cake não Tu não dá a cara pro Sexy Cake Entendeu? Porque eu sou Sexy Cake Eu sou Sexy Cake Exatamente rapaziada Eu não conheço por outro nome Eu não conheço por outro nome né Então eu falei com ninguém mesmo mas... Não sei lá falar Aqui ó Reventório Jacinto Pinto aqui no... Baixaria Jacinto Pinto Muito obrigado pelo Prime Pai Seja muito bem vindo Meu Deus Batei Os dois Eu sou muito bom Eu sou muito bom Pai Eu sou muito bom Pai Olha aí Olha aí Meu Deus Eu sou muito bom Pai Eu sou bom Me flashes pra cima do Hyper Que tem que trocar de longar E é levado pelo Ruivo Bellis no gameplay Belva te consegue diminuir Mas acaba caindo no chão Sobra tudo na mão do Timitão Vamos ver a doze cantar ou não Abrindo o pixel na padaria Será que consegue levar o jogador? Tá abrindo o pixel Que balinha Um contra dois Vai parar o punch Quarto segundo sextante Será que consegue de novo? O punch tem que estar em cima Vai trazendo o drone Será que consegue vir pelas costas? O clutch do Dimitri de novo! Over time Num clutch espetáculo Quase pegou a limitação O Filipinho Tá fazendo aqui o plant desativador O Henry consegue finalizar Você não sai da posição Ele tirou o plant E dá um boquinho pra ele Só tem apenas um braço de pé Será que ele consegue? Recupera o desativador Ele vem abrindo uns poucos Se ele varar Ele pode pegar Vai fazendo o avanço Mas chama o 9-0 pra ele Porque ele não conseguiu O que que tá acontecendo aqui Rapaziada? O que que tá acontecendo aqui? Chama o 9-0 rapaziada É esse cara E ele vai te matar É ele Ah Nossa Ele não te matou Te beck te beck te beck Ah cadê a falta de respeito? Matou o Poderosito Matou o Poderosito Desativado 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 Melmaia Aí Mano dá pro cpd Vem Inimigo restante Inimigo restante Alguém oide Tô deo guys Tô deo guys Tô deo O que que é o inimigo restante Tá onde? O Severo elevador Nossa O poder vai chumbar O que? Meu Meu Olha como é que vai Meu Que MIRROR Detalhe pro chat Detalhe pro chat O que é isso? Tá chitado Peguei! Rapel! Dois paradas pistolas Aham, tá aqui comigo Nesk, precisa de ajuda Vou ouvir, vou ouvir Peguei, peguei Nesk Tá, vamos Peguei o Rapel também Tô muito calor, mano Sound resum